É o terceiro vídeo de hoje, hoje tá bombado, tá saindo vários E bom, sobre Egyptian Life, que já tinha um tempão que eu não trazia sobre esse jogo Porque não tava saindo notícia Agora no carro foi implementada as luzes do carro Luz de painel, tem aquela luz pequenininha de rádio A luz do farol, tá bem feito até Tá um pouquinho bugado, acho que eles podiam retrabalhar nisso Nós podemos ver ali os postes, esse poste pra mim aqui da frente Ele já tá funcionando, com certeza os outros postes também O carro aí com o farol ligado, no caso aí, na foto do carro ainda não tá montado Quem tá rolando, o dono do mercadinho Seja um personagem que tá em formato tipo O personagem tá na foto de perfil do Ali Os gráficos parecem muito com o do Egyptian Life E aí E aí E aí E aí Tchau.